E olha, nós estamos no janeiro roxo, mês de campanha de combate à prevenção para o tratamento precoce da ranceníase. Por isso, fica de olho nessa reportagem. A Joyce e o filho tiveram ranceníase em 2018 e encerraram o tratamento no ano passado. Mas essa já foi a segunda vez que a vice-coordenadora do Mohan, entidade que luta pela eliminação da doença, e ela conta que nas duas vezes enfrentou problemas durante o tratamento, mas não com a ranceníase, e sim com preconceito das pessoas. Tive sim alguns percaus com relação a preconceitos mesmo da sociedade, mas a gente vai levando. Tive o apoio do Mohan, no sentido de me orientar, de me trazer mais informações do que é a patologia, de como lidar com essa questão do preconceito, de me fortalecer. Porque a gente acaba se sentindo um pouco debilitado, um pouco vulnerável, e aí quanto mais força a gente recebe nessa hora, melhor é para o nosso tratamento. A Josiane é coordenadora do Mohan, o núcleo de Palmas, que existe desde 2015, e tem como objetivo combater a doença. Entidade que ajudou não só a Joyce, mas sim muitas outras pessoas que enfrentam a ranceníase. Ele trabalha com ações para combater a ranceníase na questão da conscientização, conscientizando as pessoas, fazendo palestras, indo nas escolas, e também a gente tem feito ações junto ao poder legislativo. Ano passado, em abril do ano passado, a gente deu entrada, solicitando uma lei estadual, para a gente poder fazer ações junto com o poder legislativo, e a lei foi aprovada junto à Assembleia Legislativa, agora em dezembro, e só falta ser sancionada pelo governador. Então, é uma lei que vai nesse foco das ações do Mohan, que é conscientizar as pessoas no combate. E para quem ainda tem preconceito ou não sabe o que é a ranceníase, essa enfermeira, coordenadora da área técnica da doença, explica o que é. Além de relembrar, é claro, que tem tratamento e tem cura. A ranceníase tem cura. Esse é o lema do Estado, é o lema da campanha nacional. Vamos identificar para tratar e curar. Identificar o mais rápido possível, o mais precocemente possível. Por quê? Porque quando você demora a identificar, a diagnosticar a doença, você está permitindo que essa pessoa doente esteja transmitindo para outras pessoas. Ao mesmo tempo, além disso, ela também corre o risco de ficar com a doença mais tempo e ter sequelas que podem ser evitadas se nós fizermos um diagnóstico precoce. Só em Palmas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a ranceníase atingiu 796 pessoas na capital em 2019, sendo 681 novos casos. Ainda assim, o número foi menor que em 2018. Naquele ano, o Tocantins registrou 1.697 casos de ranceníase. Destes, 122 só em crianças. A Joyce, que já teve a doença duas vezes, tranquiliza os demais pacientes de que é possível sim vencer as dificuldades do tratamento e depois comemorar a cura. O PQT, que é o tratamento, abaixo de PQT, poliquimioterapia, ele cura, ele mata todos os bacilos. Então, pode ser que você se sinta mal, mas pense no final, no resultado final. Você vai ser curado da patologia. Muito bem, tá vendo, viu, gente? Então, tem que ver o quanto antes, tem que se prevenir, não é? Fazer os exames direitinho, para que você consiga descobrir com antecedência e não correr nenhum risco a mais, né, gente? E ter um tratamento aí à sua disposição. Tchau. Tchau.